Já vou te entregar Quero ser um verdadeiro adorador Do meu Senhor, do meu grande Criador Do meu Senhor, do meu grande Criador Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor desde os céus Louvai-o nas alturas Louvai-o todos os seus anjos Louvai-o todos os seus exércitos celestiais Louvai-o o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado Ele exalta o poder do seu povo O louvor dos seus santos Um povo que lhe é chegado Louvai ao Senhor Vem Espírito Santo Habita neste lugar Onde vamos dar as mãos Nos unir para cantar e falar de amor Senhor, do teu imenso amor Me adorar Senhor, dá-nos a direção Seguro estou em tuas mãos Vem Senhor Vem Senhor, vem habitar em nós Senhor, contigo não temerei Tu és a vida, és meu Rei Vem Espírito Santo De Deus De Deus De Deus para orar Padre celestial que estás en el cielo Santificado sea tu santo nombre Eternamente y para siempre En esta hora Senhor Estamos en tu hogar Estamos ante tu santa presencia Darte las gracias Por la vida Por el sábado E por tu gran misericordia Também te pedimos perdón Si te hemos fallado Durante esta semana Perdona Señor Nuestros pecados Te pedimos de todo corazón Que limpies nuestra mente Purifiques nuestro cuerpo E espírito Permite que lo que vamos A escuchar De tu santa palabra Pueda ser Gozo Y esperanza Para evangelizar Y también Llevar a cabo Tu santa palabra Por favor Te lo suplicamos En el nombre De tu hijo Jesús Amén No De tu hijo Jesús Amén Bom dia. Feliz sábado para você que está aqui conosco, louvando a Deus e família, para você que nos visita também pela internet. Deus te abençoe. Feliz sábado para você. Hoje é um dia de muita festa espiritual para todos, pois Deus sempre tem coisas especiais para o seu povo cada sábado. Queremos iniciar essa celebração, dando a oportunidade de todos receberem com carinho o pastor Sandro Brown, que hoje é apresentado oficialmente à igreja. Queremos convidar aqui o pastor Rick Remmers, que é o presidente da nossa associação, Chesapeake Conference, como nós chamamos aqui. O presidente, o pastor Rick Remmers. Eu quero convidar você para vir à frente. Também o pastor Clayton Feitosa, que é o secretário da nossa associação, que dedicou alguns anos aqui à Chesapeake, e estará indo, no próximo ano, ser missionário, presidente da missão Egito-Sudão. Não é isso? E queremos que agora a palavra seja deles. Pedir para que o presidente, ele vai dizer as palavras à igreja, a todos, e o pastor Clayton vai traduzi-lo, envolvê-lo aqui para o português. Está bom, Clayton? E aí eles vão introduzir o novo pastor para a gente conhecer, e vocês o amarem de todo o coração. Amém? A sua família não está aqui hoje, está a sua mãe, a Áurea Moreira Brown, que está aqui com a gente. Fique em pé, irmão, por favor. Isso. Seja bem-vinda. Ela vive em Richmond, perto aqui da gente. E também será a sua segunda casa de adoração ao Deus eterno. Amém. Rick, welcome to our church. Thank you for coming, you and Clayton, to bless us this morning. Well, thank you. I'm glad for the chance to be able to be with you. This is actually my first opportunity to be with you on a Sabbath morning. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Essa, na verdade, minha primeira chance de estar no sábado pela manhã aqui nessa igreja. And I'm looking forward to coming back to worship with you again next Sabbath as well. Estou na expectativa de voltar aqui no próximo sábado para adorar a Deus com vocês. And this moment is a little bit unique for a couple of reasons. E esse momento é interessante por algumas razões. It's already been mentioned that we have the past, present, and future pastors of the church here this morning. Já foi mencionado que nós temos aqui nessa manhã o pastor anterior, o pastor atual, e o próximo pastor da igreja juntos. But simply because of the logistics of the transition, we also have the current pastor here at the moment that we're installing the next pastor. And I won't be able to be here in a few weeks when Pastor Cardoso has his final Sabbath with you, but... But I want to express great appreciation, pastor, for your ministry here. But I want to express our gratitude this is his last official Sabbath here in the Chesapeake Conference as the Executive Secretary. Como Secretário Executivo, esse último sábado que ele está com a Chesapeake Conference. It will be a number of weeks in order to get all the logistics together before he actually goes to Egypt. But I want to publicly share how much we've appreciated Pastor Feitosa's ministry here in the Chesapeake Conference. As a pastor, as a department director, and most recently as Executive Secretary, he has made a permanent impact here in Chesapeake. And our prayers go with him as he takes up his new responsibilities in Egypt. And I think we all need to plan mission trips to Egypt here in the near future. He didn't say that. Well, we trust that the experience you've had here, Clayton, will prepare you well for your new responsibilities. Thank you. And the reason why I am here today, specifically to introduce the new pastor, Pastor Braun. E a razão específica pela qual estou aqui nesta manhã é para introduzir o novo pastor, Pastor Braun. Why don't you come on up? Pastor, venha, por favor. You know, it's an interesting thing. He looks young, but he has pastored 19 churches, as I've counted them up. Interessante. Ele parece novo, mas ele já pastoreou 19 igrejas. Of course, when you pastor six at a time, it adds up quickly. Claro, quando são seis de cada vez, a coisa vai mais rápido. Mas ele já pastoreou igrejas muito grandes em São Paulo. E estamos felizes que ele está disposto agora a se tornar um missionário em nosso campo. E servir na Chesapeake Conference. Ele é formado em teologia. Um mestrado em saúde pública pela Universidade de Loma Linda. E também trabalha em estudos de graduação na área de família e aconselhamento. But he has a breadth of experience in pastoral ministry. Uma larga experiência, principalmente, em ministério pastoral. And so we're looking forward to him bringing his skills to bear here at Capital Brazilian Temple. Estamos antecipando, então, toda a sua experiência sendo trazida aqui para ser uma bênção para essa igreja. And in due time, we look forward to welcoming his wife, Elmara, as well, and his sons, Kevin and Kenny. And in outro momento, no momento certo, estaremos aqui esperando a sua família para dar a eles também as boas-vindas, a sua esposa e os dois filhos. But recognizing the spiritual call that this is, we want to focus on that. He's already an ordained minister of many years, but we want to specifically dedicate him to this ministry. And I'd like to invite the other ministers and elders of the church, if you would come forward and we will have a prayer of dedication. Queremos convidar outros ministros, pastores ordenados aqui e os anciãos da igreja para que venham à frente e se juntem a nós nessa oração de dedicação. Eu preciso dessa oração, desejo ela muito e quero dizer a vocês que me sinto ungido por Deus a estar aqui. Vocês vão descobrir que eu sou um pastor que facilmente me emociono, principalmente quando lembro de minha família. Orem para que eles venham logo, preciso deles aqui. eu não sou um pastor que trabalha sozinho, eu trabalho com os meus filhos e com a minha esposa e com os meus anciãos também, com a minha liderança. Quando saí do Brasil, pedi que Deus me confirmasse o seu chamado para que estivesse aqui. e ao ver vocês, eu percebi que Deus me enviou para um ambiente de carinho, de amor, um ambiente em que o pastor Jimmy, que conversei mais tempo, disse que foi muito, muito, muito bem tratado, acolhido por vocês. O pastor Lamarques foi o primeiro pastor que me chamou, pastor, para o ministério. Não sei se você se lembra disso, pastor. Ele foi o que me entrevistou, o primeiro pastor que me entrevistou ao ministério. Eu lhe respeito muito, pastor, por sua carreira, pela formação da igreja aqui nos Estados Unidos. Pastor Jimmy também, onde está o pastor Jimmy? Obrigado, viu, por me entregar uma igreja tão carinhosa, amorosa e comprometida com a verdade, comprometida com o trabalho. vamos trabalhar juntos, está certo? Juntos, nossas famílias e os nossos filhos temos o objetivo de levá-los aos céus. Não quero estar aqui para simplesmente passar um momento, eu quero cumprir um momento de passagem até os céus. Certo? Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo acolhimento, que Deus também abençoe o meu presidente pela coragem que teve de me chamar. que eu possa honrar a Deus e também os princípios aqui da administração do meu presidente atual. Pastor Cleito, obrigado sempre, viu? Um amigo à distância, um amigo que a gente fala uma vez por ano, mas temos uma amizade, um respeito também muito grande pelo seu ministério. que o pastor Brown Nós convidamos a congregação para ficar sentada e nós vamos ter a dedicação. Just like you. Oh, praise you. Querido Deus, nós estamos na tua presença. e reconhecemos que o pastor Brown já tem dedicado a sua vida ao ministério. Mas em cada passo dessa vida, ele precisa continuar dedicando a sua vida ao teu chamado e à tua liderança. Por isso, estamos agradecidos pelo teu Espírito que tem chamado o pastor Sandro para pastorear nesse lugar. Lord, we pray that your Spirit would continue to rest upon him. Give him daily wisdom and energy. Que o Senhor possa abençoá-lo com sabedoria e energia diariamente. May he have a clear vision from you to provide the leadership that is needed in this church. Que ele possa receber uma visão muito clara de ti para continuar guiando essa igreja nos teus caminhos. Lord, I pray that you would be with his wife and sons as well. Oramos também pela sua esposa e pelos seus filhos. Bless them as they enjoy both the joys and trials of ministry. Abençoa-os ao experimentarem as alegrias e também os desafios da vida ministerial. And Lord, I pray that you would be with each one of the leaders kneeling in this circle now. Bless them in their roles as under-shepherds that they would be able to work unitedly as a team. oramos para que eles possam unidos trabalharem como um time ajudando Pastor Sandro nesta igreja. And Lord, I pray that you would be with each one in this congregation. and we pray for each one of this congregation may your spirit bring them together to accomplish mighty things for your kingdom. May your spirit bring them together to accomplish mighty things for your kingdom. May they be effective in reaching out to the community around them. Que eles possam alcançar essa comunidade que está ao redor desta igreja. May people of all ages come to commit their lives to you. Que pessoas de todas as idades e gerações possam estar dispostas a entregar as suas vidas a ti. And Lord, I look forward to that day e esperamos por aquele dia, Senhor, when we will all be gathered together before your throne when estaremos todos juntos diante do teu throne and we will recognize that you have led every step of the way e vamos reconhecer que em verdade tu lideraste cada passo do caminho. Towards that end we all commit ourselves today. Entregamos a nossa vida in Jesus' name we pray. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aqui você vai ser um pastor de adultos mas acima de tudo um pastor de crianças. Então agora você vai recepcionar o corinho da igreja. Tá bom? O corinho da igreja é um grupo lindo que reúne crianças a maioria aqui é da nossa igreja da outra igreja BR1 que nós chamamos Washington Brasília algumas de Gatesburg outras de da New Hope de outras igrejas ao redor um corinho que existe para glorificar o nome de Jesus através do louvor. Então não sei se já é possível o corinho entrar que nós temos hoje também um momento especial de dedicação de criança onde o Enzo Santos Rizioli será também apresentado à igreja oficialmente e dedicado a Deus mas nós gostaríamos que o corinho estivesse primeiro para participar também da dedicação de criança do Enzo então o corinho pode vir à frente hoje com a sua beca especial